Abertura o 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 A mulher que tava morrendo, de repente que tava morrendo, vai... Eu não vejo que você fazia assim, ó. Vou ver você de pé. Fique aqui, Deus vai derramar uma graça na tua vida tremenda. Seu ministro, estou me perguntando línguas eruditas dos teus lados hoje. Aqui meu junto pregarás e ministrarás de forma diferente. Estou colocando na sua mente a ciência, a revelação da minha palavra. Olha aqui, ela ficou de pé. Quem tava morrendo agora está o quê? Quem tava indo embora agora está o quê? Estava no canto. Ela tava no canto ou não dava? Estava mudada. Olha aqui, meu pastor, pra você entender comigo. Quem tava morrendo, aí lê o texto. A vida diz que ela se levantou e os serviu. Olha aqui. Quem tava morrendo, levanta dizendo. Cadê o pão do café? Cadê a farinha de trigo pra fazer o pão? Cadê o coicinho? A carne de sertão? Cadê a calabresa? Cadê o feijão pra eu cantar? Cadê a laça pra fazer a lasanha? Leva o peru que o metal tá chegando. Vai! Ai meu Deus! Cadê o pão? Cadê o pão pra eu preparar a dança? Cadê o pão que eu renting o dinheiro, no ca… Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Que ó animal! Que tá morrendo? Agora tá dizendo. Você queria me remover, né? Se queria me remover. Eu queria. Eu queria. Agora voa abasurba. � Tawa abasurba. IOlio Previously. こicinho. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.